Ok Você tem a mão delejada, e-e-e-e-e-e-e Você sabe fazer feijuada, e-e-e-e-e-e Vem Maria, deixa beber, e-e-e-e-e-e Vem Maria, toca de ver, e-e-e-e-e-e Vem Maria, quer você, e-e-e-e-e-e Vem Maria, para Maria, e-e-e-e-e Vem Maria, pra imunilha, e-e-e-e-e Vem Maria, pra alivier, e-e-e-e-e-e Quem faria dança molhada, quem faria dança molhada? Quem faria dança molhada, quem faria dança molhada? Quem faria dança molhada, quem faria dança molhada, quem faria dança molhada?